Música Amigos do Brasil, assistem mais um vídeo do canal Edu Cesar Papo de Bola aqui no Youtube. E também porque eu estava com um pouquinho de sono atrasado. Para botar em dia, não houve atualização ontem, mas hoje tem, amanhã vai ter. E aí o assunto da Liga dos Campeões eu guardo mais para diante, até porque agora faltam três semanas para a grande decisão em Istambul, dia 10 de junho. Muita coisa ainda vai acontecer, então até lá é um assunto no qual dará para voltar a tempo. No vídeo de hoje, vamos trazer mais memória e memória da comunicação, porque hoje completa 10 anos o último título do Corinthians narrado por Luciano do Vale. O último título, narrado pelo seu bolacha, do Alvinegro de Parque São Jorge, foi o Paulista de 2013. Empate por 1x1 com o Santos na Vila Belmiro. Primeiro jogo, o time da Fiel vence por 2x1 no Pacaembu. O Luciano que foi a voz do fim do jejum de 23 anos, ainda quando estava na Globo, o 1x0 do Basílio sobre a Ponte Preta em 1977. Depois disso, ele ainda, e contando já o de 2013, ele ainda narra mais outros dois jogos do título de Campeonato Paulista do Timão. O de 99, que não acabou, 2x2 com o Palmeiras, da pancadaria do Edilson e do Paulo Nunes. E o de 2009, 1x1 com o Santos no Pacaembu. O jogo da ida é aquele do golaço do Ronaldo 3x1 na Vila Belmiro. Outros ele não narra, por motivos diversos. Para começo de conversa, o de 79, que acaba só em fevereiro de 80. Problema de calendário, calendário atrasado e tudo mais. Estava tudo normal até o segundo jogo, daquela decisão que acabou 0x0. Quando chega a ter a vez da terceira partida, o Corinthians e a Ponte Preta queriam uma compensação financeira na equivalente à arrecadação prevista para o jogo no Morumbi, que era de 12 milhões de cruzeiros, para liberar a transmissão para a capital. Só que a Globo e a Bandeirantes ofereceram apenas o equivalente a 1 quinto desse valor. Então não houve acordo e não foi liberada a transmissão ao vivo da partida, nem para a capital e nem para lugar nenhum. Ninguém assistiu, tirando quem estava no Morumbi, ninguém viu ao vivo o Corinthians e 2.0. Só deu para escutar no bom e velho radinho de pilha AM. Até o videotape chegou a se cogitar que fosse proibido. Vê como são as coisas. Quase que o jogo fica só restrito a áudio e fotos. No fim das contas, até permitiram a gravação, mas apenas daqueles 3% do tempo total de praxe para a cobertura jornalística. E a Globo acabou fazendo isso só com os seus repórteres, só para matérias que passaram no dia seguinte no Globo Esporte, mas sem a narração do jogo. Por isso, o Luciano não narrou a conquista de 79 em fevereiro de 80. Depois de 82 e 83, que são finais contra o São Paulo, ele estava na Record e ele respondia somente por outros esportes, enquanto o futebol, quem narrava era o Silvio Luiz. Em 88, já na Bandeirantes, a final contra o Guarani, o Luciano faz a ida, que é o 1 a 1 do golaço de bicicleta do Neto para o Bugri. Mas o 1 a 0, decisivo do Viola em Campinas, quem narra é o Silvio Luiz, que era o cotitular de futebol a partir daquela ocasião e assim permaneceria até a saída da emissora no início de 96. Tanto que em 95, na decisão contra o Palmeiras com os dois jogos em Ribinão Preto, 1 a 1 o primeiro e depois 2 a 1, Corinthians o segundo, na prorrogação, os dois, quem narra é o Silvio Luiz. Aí tem 97, que é o 1 a 1 com o São Paulo na última rodada daquela fase final, quem narra é o Jota Júnior, que depois da saída do Silvio, voltou a ser o segundo narrador da equipe de esportes da Bandeirantes. Em 2001, a Bandeirantes não passa o Campeonato Paulista, porque quem foi parceira da Rede TV naquela época, foi a parceira da Globo naquele campeonato, foi a Rede TV. Em 2003, é o ano do imbróglio, o SBT e a Federação Paulista de um lado, e Globo e Record do outro, a Bandeirantes fica de fora dessa. O máximo que acontece é ela emprestar o Luciano Duvalli para narrar pelo SBT a semifinal Palmeiras 2, Corinthians 2. Mas o jogo do título, que é o 3 a 2 sobre o São Paulo, no fim das contas, ele não narra. Esqueci de falar, só para arrematar 2001, que a final foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o 0 a 0 do título, depois dos 3 a 0 em Ribeirão, já confirmarem ali mesmo o Caneco. Depois o 0 a 0 só oficializou. Mas os 3 a 2 de 2003, o que foi naquele dia que o SBT fez com que a novela da 6, Sabor da Paixão, não tivesse o último capítulo reprisado, porque botaram o jogo às 6 horas da tarde, a Globo nunca deixaria de passá-lo, inclusive, não só para São Paulo, mas em rede nacional. Aqueles 3 a 2, o Luciano não narrou, então são esses os títulos paulistas que ele não narrou. 79, 82, 83, 88, 95, 97, 2001, 2003, considerando sempre o jogo do título, não estou falando de campanha geral, estou só falando do jogo que confirma o Caneco. E os que ele narra, 77 na Globo, 99, 2009, 2013 na Bandeirantes. Em termos nacionais, as conquistas que o Luciano narra são o Brasileirão de 90, que é aquela transmissão exclusiva ao vivo da Bandeirantes, e ainda tinha videotapes na cultura de São Paulo e da TVE do Rio, o 1 a 0 do Tupanzinho, sobre o São Paulo na grande decisão, depois 98, 2 a 0 sobre o Cruzeiro, na final em 3 jogos, e a final às 4 da tarde de uma quarta-feira, na antivéspera de Natal, imagina o Fusei que não devia estar São Paulo naquele dia. 99, o 0 a 0 com o Atlético Mineiro, também na terceira partida, que é o jogo que o Celso Pita consegue na Justiça, que aconteça às 9h40 e não às 4 horas da tarde, e aí a Globo tem que derrubar o filme que tinha previsto, que era aí, Menino Íntimo, com Harrison Ford e Brad Pitt, e 2011, que é o 0 a 0 com o Palmeiras, somado ao 1 a 1 do Vasco com o Flamengo, no dia da morte do Dr. Sócrates. 2005, o Luciano narra grande parte da campanha do Corinthians naquele ano, só que quando chega novembro, a Record muda as transmissões de futebol para São Paulo, tira o Luciano delas e contrata Éder Luiz e Neto, que faziam eventos no então Projeto Independente, Esporte Interativo na Bandeirantes. O Luciano fica na Record até o fim daquele ano, narrando somente etapas do circuito brasileiro de vôlei de praia, mas os jogos decisivos do Brasileirão, quem narra é o Éder, inclusive a derrota por 3 a 2 para o Goiás, que dá o título para o Timão, somado ao 1 a 0 do Coritiba sobre o Internacional, que disputava o título contra ele. No tocante à Copa do Brasil, o Luciano, o Sebolacha faz apenas o título de 2009, o 2 a 2 com o Internacional, e ele faz apenas o jogo da volta naquela final, porque a ida 2 a 0 do Pacaembu, quem narra até o José, é porque o Luciano estava na África do Sul, narrando a Copa das Confederações pela Bande. 95, evidentemente a Bandeirantes não passou, porque ela transmite a CB a primeira em 89, e depois volta a passá-la apenas em 99, que é aquela do Juventude sobre o Botafogo. E em 2002, quem dividia a transmissão dos campanatos com a Globo, era a Record, por isso que foi a Record que passou o 1 a 1 com o Brasiliense, naquele jogo que aconteceu há duas semanas, no início da Copa do Mundo, na Coreia e no Japão. Falar em Luciano Duvalen, narrando títulos do Corinthians, tem que incluir obrigatoriamente os mundiais de clubes. Tem o de 2 mil no Rio de Janeiro, a final do Maracanã, 0 a 0 com o Vasco e depois a vitória nos pênaltis. Foi a famosa transmissão exclusiva em televisão aberta, que rendeu uma gordíssima audiência, mais de 50 e tantos pontos, inclusive contra carros-chefes da Globo, como o Jornal Nacional, Terra Nostra e um evento que entrou para a história da televisão esportiva num todo, sobretudo da Rede Bandeirantes de Televisão. Em 2012, o 1 a 0 do Guerreiros sobre o Chelsea, Luciano narra daqui. Ele faz o jogo dos estúdios em São Paulo, quem vai lá ao Japão conferir tudo de perto é o Neto, mas mesmo assim o Luciano, claro, colocou a sua emoção de sempre e eternizou também esta conquista. E nesse período de 77 a 2013, três campeonatos inteiros que o todo poderoso Timão conquistaria, não passariam na Bandeirantes, que era a emissora na qual o Luciano estava na época, por isso, evidentemente, ele não narrou nem o jogo do título e nem nenhum outro que foram. O Rio-São Paulo de 2002 foi aquela edição que ocupou o espaço dos estaduais, de janeiro até abril, final 1 a 1 com o São Paulo, depois de ganha de vitória por 2 a 1 no primeiro jogo. A Série B de 2008, que a Bandeirantes até quis transmitir, quando perceberam que o Corinthians estaria nela, mas quem ficou junto com a Globo naquela parada foi a Rede TV, que era até justo, porque afinal de contas ela estava passando a competição desde 2005, e não seria correto que outro canal mostrasse, só por causa de um determinado time, e era justo que quem continuasse, que quem já vinha passando a competição com outras equipes, também ficasse ali, mas isso é outra história para outro dia. E a Libertadores de 2012, vencida pelo Boca Juniors, com os 2 a 0 no Pacaembu, depois do 1 a 1 na Bomboneira, porque a Globo evidentemente tinha a transmissão exclusiva da competição, desde as semifinais do ano de 2002. Muito embora isso tenha sido quebrado uma única vez, em 2008, num jogo inesquecível, mas isso é assunto para o vídeo de amanhã. Corinthians campeão paulista depois de 23 anos no Morumbi! Pediu a bola, Corinthians! Oficialmente! Campeão do Paulistão Chevrolet! Por hoje era isso então, viventes, muito obrigado pela audiência mais uma vez, aqui no canal Edu Cesar, Papo de Bola no YouTube, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, passem adiante a dica, para que mais e mais gente venha aqui acompanhar os vídeos, sugiram assuntos, inclusive agora nesse fim de semana, eu vou pedir dicas de assuntos lá para o pessoal do Twitter, umas outras coisas também, mas isso aí eu vou falar lá quando chegar na hora dos jogos, à noite, aí vai todo mundo entender direitinho. E colabore com o canal pelo Pix, na chave pixeducesar.gmail.com, o canal está com até o momento mais de 370 inscritos, se cada um desses 370 inscritos colaborar com R$1 por mês, já vai dar uma ajuda substancial enorme para manutenção, não só aqui do canal, mas de outras ideias que eu tenho em mente para o futuro, boas ideias que eu espero concretizar em breve. Então, chave pixeducesar.gmail.com, cada um colaborando com um tantinho de nada, já vai ajudar de sobremaneira enormemente, a garantir o leitinho das crianças também. Um abraço, amigos do Brasil! Transcrição e Legendas Pedro Negri